Olá, miopia, astigmatismo, catarata, glaucoma, os nomes podem parecer complicados, mas são bem conhecidos por quem tem problema de visão. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos quatro anos foram feitos mais de 16 milhões de procedimentos oftalmológicos. O número de transplantes também aumentou. De quase 23.400 cirurgias feitas no ano passado, 62% foram transplantes de córnea. A meta do governo é aumentar o número de atendimentos nessa área. De que forma isso vai ser feito? Quantas pessoas devem ser beneficiadas? É o que vamos saber agora com José Eduardo Fogolim, coordenador nacional de média e alta complexidade do Ministério da Saúde. Ele é o convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Fogolim? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Prazer, é nosso enorme prazer que eu tenho estar aqui com vocês. Quais são os principais problemas que afetam hoje a visão dos brasileiros? A visão dos brasileiros, e a gente sempre fala saúde ocular, ela tem tanto dependendo da idade que o paciente ele tem e também diversos acometimentos, os principais acometimentos que tem hoje na visão são catarata, que acometem principalmente os pacientes de maior idade, o glaucoma, que também está relacionado com a idade, mas tem outros problemas de refração, que são os problemas de visão, miopia, astigmatismo, que são aqueles problemas para a leitura do paciente. Também crianças têm outros problemas, como problemas de epidemiológico, como conjuntivite, ou outras alterações. Da gama de doenças que tem na saúde ocular, os fundamentais são catarata, glaucoma e problemas de refração, que são os problemas de visão. O principal, então, o foco principal, o principal problema são os idosos? A gente pode pensar assim? Em cada faixa etária, nós temos problemas específicos, mas fundamentalmente os problemas de cegueira, os problemas que levam à cegueira estão relacionados às doenças crônicas. O fato é que a população brasileira, ela teve uma inversão epidemiológica do ponto de vista da faixa etária. Então, hoje, a população tem uma maior expectativa média de vida e os fatores de riscos que envolvem a maioridade, a idade mais avançada, estão relacionados também com alguns problemas de vícios de doenças oculares, no caso do glaucoma ou da catarata. Então, a criança também tem problema de saúde ocular, o jovem, o adulto, mas os idosos são acometidos, na sua grande maioria, por doenças que podem levar à cegueira. Não que as outras fases também não a tenham, mas também, principalmente na faixa etária mais avançada, é que acometem as patologias mais graves. Bom, vamos falar então da catarata, né? O que acontece com a pessoa quando ela tem essa doença? Bom, a catarata é uma doença crônica, né? Que ela comete o cristalino, o cristalino é uma lente que fica aqui na parte anterior do olho e com o tempo ela vai tendo uma opacificação, que é uma doença crônica que causa uma opacificação. O que é a opacificação? Ela vai perdendo a transparência. Então, nesse processo de perder a transparência, o paciente, ele começa a ter perda da visão, porque o raio de luz, ele não atravessa esse cristalino de maneira efetiva, como se fosse uma lente transparente. Então, isso vai acarretando ao paciente uma cegueira relativa, ele não tem acesso, ele não consegue ter a visão. Nós temos casos de pacientes que eles chegam a não ter uma autonomia, uma independência de vida própria, porque eles dependem de outras pessoas para se alimentar, para se locomover, para ir para o serviço, para ir para o trabalho. Então, ela é uma doença que, ela acomete a visão porque ela causa uma opacificação desse cristalino e com essa opacificação do cristalino, o paciente, ele não tem condições de ter uma visão normal porque a luz, ela não passa essa lente própria do organismo. E dá para curar com cirurgia? É uma doença totalmente curável, né? Um procedimento simples cirúrgico de menos de 5 minutos, o paciente sai da sala cirúrgica enxergando. A exemplo, recentemente, o Ministério da Saúde, junto com alguns estados, realizaram mutirões de catarata e, pessoalmente, eu conversei com uma paciente que não via seus netos, que não conseguia pegar o seu ônibus e, antes de entrar na cirurgia, ela não enxergava, na minha mão, o número que eu fazia, a um palmo de distância. Ela, na mesa cirúrgica, um minuto após a cirurgia, um minuto, eu digo, um minuto, exatamente após a cirurgia, eu com uma flor, ela identificava a cor dessa flor. Então, a qualidade de vida dessa pessoa, a independência, ela tem um significado muito grande. Então, o paciente com catarata, ele tem totalmente sua cura alcançada com um procedimento simples cirúrgico que o SUS oferta à população brasileira. E qual a incidência dessa doença hoje aqui no Brasil? A catarata, ela tem uma incidência que depende muito. A catarata, eu posso ter uma catarata senil, que é a mais comum, né? Que ela afeta a população de uma maneira mais comum. Existe a catarata traumática. Existe também a catarata, que a gente diz, congênita. Mas a mais comum é a catarata senil. E tem uma média de que, acima de determinadas décadas, acima de 50 anos, a proporção é de 3 para cada mil habitantes, mil indivíduos, são acometidos de catarata. Então, é 3 para mil indivíduos. Então, de cada mil pessoas nessa faixa etária, 3 apresentam o problema, a deficiência pela catarata. Bom, em relação a glaucoma, é um problema mais sério? O glaucoma, ele também é uma doença da saúde ocular, é uma doença que afeta o aparelho da visão, né? E ele tem um complicador que realmente ele pode levar à cegueira, né? Um dos pontos mais críticos em relação ao glaucoma é que ele começa com uma doença insidiosa, como o diabetes, uma doença que pode ser silenciosa, e o paciente não percebe-o. Na verdade, o glaucoma é uma doença que afeta lá atrás da visão, o nervo óptico, né? Então, ele acaba tendo uma alteração, a gente diz anatômica, né? Ele aumenta uma escavação. O nervo óptico passa num buraquinho atrás do olho. Então, ele aumenta essa escavação e dá um aumento de pressão dentro do globo ocular. Então, esse aumento de pressão, essa alteração de escavação, o paciente, ele perde o campo visual, ele não enxerga do lado, né? Ele vai tendo uma visão mais centrada, ele perde o campo visual e também ele aumenta a sua pressão ocular. Isso pode levar à cegueira. E é caso para cirurgia também? Como é que é o tratamento? O tratamento do glaucoma, essencialmente, ele é um tratamento clínico, através dos colírios ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Míticamente de graça. Então, fundamentalmente, o tratamento do glaucoma, ele é através de colírios. É claro que alguns casos de glaucoma são tratados cirurgicamente, mas é a minoria dos casos. A grande maioria são tratados através das linhas de tratamento, que é baseado em colírio, ou associação, ou colírio isolado. E todas as linhas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde. Em 2011, e ainda esse ano, o Ministério da Saúde ofertou mais uma linha. Porque a gente tem três linhas de tratamento. Então, você usa um determinado colírio e alguns pacientes têm que usar também uma combinação desse colírio, como medicamento. Você toma uma medicação para pressão e tem que tomar outro também para auxiliar o controle dessa pressão. No olho é a mesma coisa. Tem um paciente que pinga um colírio e, se ele não tem sucesso nesse tratamento, ele precisa pingar outro colírio. E essa associação, o SUS, oferta ao paciente. E no ano passado, o Ministério da Saúde ofertou mais uma linha. Porque ao invés de ter uma associação de dois colírios, duas linhas, eu posso ter das três. E tanto monocular ou binocular. E o Sistema Único de Saúde, o Ministério ofertou a essa linha a mais no tratamento do colírio. Tem uma outra evolução que o Ministério da Saúde vem trabalhando, que são os novos protocolos do tratamento do glaucoma. Então, esse processo ainda, a gente vem avançando para que a gente possa ainda mais melhorar a qualidade da assistência ao paciente portador de doença glaucomatosa. Agora, no caso do glaucoma, como é que a pessoa vai descobrir? Ela tem que ficar atenta a que tipo de sinais? Primeiramente, é fundamental que seja acompanhado na atenção básica. Pacientes que têm história familiar de doenças relacionadas ao glaucoma ou pacientes que têm idade avançada, devem ser acompanhadas pela atenção básica que, na sua indicação, dependendo da história clínica, a atenção básica pela estratégia da saúde da família tem o contato, sabe o histórico do paciente, do seu familiar, indica para a atenção especializada a consulta oftalmológica para se fazer uma avaliação. Então, a orientação é que se passe no oftalmologista e o oftalmologista na rede pública é ofertado pela atenção especializada. Então, além do acompanhamento na atenção básica, que pode antever um processo já de uma história familiar, já encaminhar esse paciente para uma consulta oftalmológica, ou o paciente se dirigir à atenção básica e ele é encaminhado pela sua faixa etária, pelo seu histórico, pela sua parametrização que a gente tem dentro do sistema único de saúde, indicar aquele paciente para consulta oftalmológica. O sistema único de saúde, ele oferece esse cuidado pela rede pública de saúde e o paciente, ele precisa fazer o seu cuidado. Assim como ele vai ao seu cardiologista, assim como ele vai para a atenção básica, ele é indicado também para acompanhar na atenção especializada. Bom, Fogolinho, eu queria voltar a falar dos mutirões, né? Eles realmente dão resultado, vocês aproveitam a oportunidade para descobrir outros tipos de doença também, como é que é? Realmente, o mutirão é uma estratégia de ampliação do acesso ao tratamento específico. No caso das cirurgias eletivas, que é um programa do governo federal para reduzir o tempo de espera das cirurgias ditas agendadas, porque as cirurgias, elas podem ser de urgência, que é uma fratura, um acidente ou um apendicite, que precisa de uma cirurgia de urgência. Ou aquelas cirurgias agendadas, no caso da catarata, no caso da hérnia, no caso das varizes, que são cirurgias agendadas, são cirurgias importantes que alteram a qualidade de vida do paciente, do cidadão, ele readquire a sua autonomia, porém, são as cirurgias que são agendadas. E o Ministério da Saúde, o governo federal, ele oferta, através da política de cirurgias eletivas, a redução do tempo de espera. É tempo de reduzir o tempo de espera. Então, o Ministério da Saúde, através desse incentivo, que somente em 2011 foram mais de 350 milhões de reais investidos nessa área, estamos praticamente dobrando para mais de 650 milhões. E nessa área, nós temos um ponto fundamental, que é a cirurgia de catarata. Ela é dita uma cirurgia eletiva, mas que tem uma necessidade fundamental. E a estratégia da política de cirurgias eletivas é ofertar ao gestor, porque o Sistema Único de Saúde, ele é feito pela gestão federal, estadual e local municipal. E oferta ao gestor esse investimento, esse incentivo, para que ele, através ou de mutirões, ou de ampliação da sua rede própria que ele já tem, possa contratualizar com mais prestadores, aumentar essa oferta e reduzir o tempo de espera. Somente nos mutirões, recentemente, o Ministério da Saúde realizou o mutirão de cirurgias de catarata em quatro estados da federação. E foram realizados mais de 8.500 atendimentos e mais de 3.000, quase 3.000 cirurgias de catarata em uma semana. É mudar a qualidade de vida da população brasileira. É esse propósito que o Ministério da Saúde tem com os mutirões de cirurgias eletivas e também com o aumento da oferta, tanto de consulta, como também de procedimentos cirúrgicos nessa linha de atenção. E para viabilizar tudo isso, quanto é que o Ministério da Saúde está investindo nessa área? Nas cirurgias eletivas, serão investidos quase 650 milhões de reais, especificamente, aos gestores, para que eles contratualizem, aumentem o acesso e diminuem o tempo de espera para essas cirurgias. Na área de saúde ocular, em especial, na catarata, são quase 230 milhões apenas para cirurgias de catarata. É um grande incentivo que é repassado, além daquele recurso que a gente já passa no teto dos estados e municípios, para que nessa área específica, na área de oftalmologia, na área de saúde ocular, as cirurgias eletivas tenham realmente um impacto na redução do tempo de espera dessas cirurgias. A qualidade de vida dessas pessoas muda praticamente. A exemplo, nós tivemos um caso de uma senhora que fez uma cirurgia de catarata e conheceu, não reconheceu, os seus netos de 8 e 10 anos que ela nunca tinha visto. Olha só. Essa autonomia, essa qualidade de vida, independente dos valores repassados, esse valor, ele não se mede, mas a gente sente na qualidade de vida dessas pessoas. Bom, para a gente concluir, o Ministério da Saúde também está preocupado em levar essa saúde ocular também às pessoas que têm outras deficiências, né? Pessoas com deficiência. O Ministério da Saúde, além desse cuidado específico na catarata, no glaucoma, nessa preocupação específica, a saúde ocular, ela tem várias necessidades. Então, o que é fundamental é garantir um cuidado. O usuário do sistema de saúde, ele não necessita apenas de tratamento, ele precisa ter cuidado. Então, esse cuidado, a gente oferta através das linhas de atenção. E a saúde ocular, não apenas oftalmológica no contexto médico-centrada, mas a saúde ocular, ela tem várias nuances e necessidades. A gente atende e faz o cuidado desde a criança do berçário até o adulto e o idoso com a necessidade e, fundamentalmente, outras atenções, como problemas de refração, ampliação do acesso, instituição da rede de cuidado em níveis de atenção na saúde ocular, numa complexidade que vai de serviços oftalmológicos que prestam assistência numa complexidade não tão elevada até serviços que prestam assistência de maior complexidade. Fundamentalmente, essa ampliação do acesso se dá com a estruturação e financiamento que o Ministério da Saúde vem ofertando, mas também com incorporações tecnológicas. Nesse contexto, a transmissão da informação, muitas vezes o paciente não precisa se deslocar para centros especializados, mas a telesaúde traz, na área especificamente da oftalmologia, grandes avanços. Então, a imagem de um exame específico de retina pode ser transmitida para outros centros, onde tem oftalmologistas que fazem um diagnóstico e o paciente vai já com o diagnóstico, reduzindo o tempo, reduzindo a necessidade de locomoção e de custo. Então, hoje o paciente não precisa de locomo ver. Nós temos esse grande avanço tecnológico que é realmente o telesaúde. Além do mais, o Ministério da Saúde também vem estudando seus protocolos clínicos, revisando o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para que diversas áreas, na degeneração macular relacionada à idade, no glaucoma e em outras doenças oculares, a gente possa evoluir tanto no contexto do tratamento como também no cuidado ao paciente do sistema único de saúde. Para a gente encerrar, quem sentir que está com algum problema na visão deve fazer o quê? Qual é o passo a passo? Deve procurar um posto de saúde ou ir direto a um grande hospital? Não apenas quem sentir um problema na visão, mas aquela pessoa que tem uma história familiar de pressão no olho aumentado, como glaucoma, ou que teve algum caso na família de alguma cegueira precoce, deve procurar a unidade básica de saúde que vai referenciar esse paciente para uma atenção especializada. Todas as unidades da federação possuem serviços que prestam atenção especializada, então todo usuário do sistema único de saúde deve procurar sua atenção básica quando não tem nenhum sintoma. E naqueles que tiveram sintomas ou algum antecedente, procurar o oftalmologista dentro da rede pública de saúde pela atenção especializada. Ok, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Nós é que agradecemos, eu agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.